Então de volta, com mais um Papo nas Estrelas, a gente volta com a história de Saru. Esse é o terceiro episódio do Short Track, as historinhas feitas para deixar a gente com muita vontade de assistir o Discovery. É esse o objetivo? É o que dizem. Ah! Chama The Brightest Star, a estrela mais brilhante. A estrela mais brilhante, que não tem nenhuma estrela, né? Mas beleza. É, tem o Saru, que é uma estrela por si só. Exato. E aí, pro bom, o que você achou da história? Bom, da tripulação da Discovery, o Saru é o que eu mais gosto, né? Então uma historinha com ele é bacana. Mas acontece tão pouca coisa nessa história, que quase não conseguiu encher 15 minutos de filme. É sério, não acontece quase nada, né? E aí 15 minutos se torna uma eternidade, porque não acontece nada. Pois é. Foi Todd's. Todd's. E... Bom, assim, ó, o que eu... A impressão que eu tive é que, assim, de maneira geral, eu gostei do episódio. Não foi um episódio ruim. Não, não é, é só um... Bom. Bom, no finalzinho aparece a Jojo. Aparece a Jojo como tenente ainda. Como tenente, dá uma recrutada nele, né? É. Porque eles mostram como é que funciona essa hierarquia aí do planeta deles. Tem essa outra raça, que é a raça que bota... faz sopa de Saru, né? E a gente conhece o pai e a irmã do Saru, a Saroa. E aí... É... De tempos em tempos, né? Tem essa colheita, né? Que eles chamam. Então, chega essa galera, que são os... O topo da cadeia alimentar do planeta dele. Eles vêm dos céus e pegam os Saruzinhos e fazem um sopado. É isso. Enquanto o Saru, tudo que ele fazia era pegar a couve ali pra fazer a feijuquinha lá, que ele tava pegando couve no começo do episódio. Exato. Tudo bem. Aí, couve hidropônica, né? Que vem direto do marzinho, assim, né? Fica bonitinho, então. Aí... Nessa vez que eles vieram, que aparece, cai um pedaço, cai um equipamento lá da nave. Né? Que um deles não fala o que é o equipamento. Mas cai o equipamento. Papai Saru vira pro Saru e fala, Olha, quando você acabar de jantar, você lava as mãozinhas e vai, pega esse equipamento e some com ele, porque a gente... Que é proibido ficar. E o Saru não fica muito feliz com essa ideia toda. É, por quê? Eu gosto de tablet. É, tablet é legal. Vai que tem o jogo da cobrinha, sei lá, né? Enfim, aí ele esconde aquele negócio. E aí dá aquela coceira no menino, né? Que... Quando eu era moleque, a gente foi... A diversão era desmontar o telefone, né? Aí a gente abria o telefone, tinha o sino dentro, a gente ficava batendo no sino. Aham. Aquela coisa toda. Saru já desmonta o tablet, né? Isso. É mais moderno. Mais pertinho. Mas, enfim, era esse mesmo impulso, né? De desmontar uma coisa pra ver o que tem dentro, né? Como é que esse negócio é feito, né? Pra que que isso serve? Pra que que serve? O que que isso aí faz? Como faz? Nem o que que faz, mas como faz, né? Como faz? Realmente, essa é uma pergunta muito interessante e importante. É, é o... A pergunta máxima do cientista, né? Beleza, eu sei o que que isso aí faz, mas como? Até mesmo pra gente, por exemplo, exatamente como você falou sobre o telefone, né? A gente sabe como é que usa o telefone, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, mas a gente não quer... A gente também quer saber o que é que aquilo faz, né? A gente quer ver o negócio ali, né? O que é que aquilo faz, né? É, é realmente legal. E... Enfim, ele desmonta o negócio e começa a fuçar, a futuca pra um lado, a futuca pro outro, pro outro, e ele faz... Um chefe... A coisa mais... Ele faz a coisa mais legal possível, ele transforma aquilo que ele não sabia o que era numa outra coisa, né? Que é, meu, é o super engenheiro, né, cara? Eu peguei um negócio que fazia uma coisa, eu fiz ela fazer outra. É isso. E ele transforma num beacon, né? Num... Num sinaleiro, vai? Num... Num... Num antena, vai? Pra poder se comunicar com... Com fora do planeta, né? Porque ele questiona o pai, né? Ele fala... Ah... Por que que as coisas são desse jeito, né? Ele sempre tem esse questionamento, né? E ele fala... Por que que a gente não... E se a gente arranjasse um jeito de ir até o céu? Né? Aí ele fala... É, se fosse pra gente ir até o céu, a gente teria asa e tal. Ele fala... É, mas os fulano não tem asa. Eles... Eles deram um jeito, um outro jeito, né? E ele... Ele questiona, ele fala... Por que que manter o... Se eles podem, por que eu não posso? É, se eles podem, por que eu não posso? E aí a desculpa é assim... Mas porque tem que manter o balanço, tem que manter o balanço, a harmonia das coisas, né? Ele fala... Mas por que que quebrar o balanço, o equilíbrio das coisas, né? Fazer perguntas. Né? Fazer perguntas não tira equilíbrio de nada, a gente só... Sim. Eu só quero saber. Enfim, ele manda um hashtag hello, que é isso que o Saru faz, porque o Saru já é moderno, já vem na época do hashtag. Exato. Depois manda um hashtag today, né? É. Ele recebe de volta, né? Um hashtag today, né? Então ele se comunica com alguém, pra vir fazer esse contato, né? Esse primeiro contato com ele. E aí aparece a Giorgio. Uma coisa que eu fiquei... Me causou estranhamento, foi que... Porque... Como é que ele sabia que era hoje? Porque pra mim, era uma... Um caractere totalmente diferente pro Saru, não é? Tanto é quando ele tava escrevendo lá, tal, as coisas, ele tava vendo, nossa, esses símbolos... Ele tava aprendendo a fazer os símbolos... Exatamente. Que apareciam ali, né? Mas... É. Copiar o símbolo não significa que você sabe o que aquilo significa. É, exatamente. Você pode me apresentar um símbolo em mandarim, ou em japonês, ou qualquer coisa. Eu posso até conseguir copiar aquilo. Você pode copiar perfeitamente, mas ainda assim, pra mim, vai ser só... Um rabisco, né? Uma sequência de rabiscos. Sim. Né? É, ele não tem como decodificar o significado desse símbolo, né? É. Então, a princípio eu pensei que... Na verdade o negócio estaria resolvido se a Giorgio não aparecesse com o comunicador universal aberto, né? Porque aí, na verdade, o negócio tava traduzindo pro Saru já, e o Saru tava vendo na língua dele. Mas no momento que a Giorgio aparece com o negócio aberto, então, peraí, o comunicador que tá fazendo a comunicação, então, o negócio não tava codificado pro Saru, porque o negócio não tem o comunicador universal. Comunicador universal é... né? É... é da federação, né? Enfim. Mas a federação sabe desses caras, né? Ah, não, porque você usou uma tecnologia dos... Boa, fulano lá, né? E... Ela fala, é a primeira vez que a gente vê um Kelpian usando tecnologia pra fazer outra, né? Então você é uma pessoa... Você é uma estrela brilhante, né? Você é aquele ponto fora da curva, né? Então, você tá pronto pra isso, né? Você tá pronto pra largar seu mundo e nunca mais voltar, né? E aí ele fala, mas eu nunca mais vou poder voltar? E a Giorgio explica que não, porque... É... Ele... Toda a... A sociedade dos Kelpians ainda é pré-dobra, né? Então, eles não têm a tecnologia, mas o Saru é um ponto estranho. Ele usa tecnologia... Usou uma tecnologia muito mais avançada do que o que a sociedade dele tinha, né? Sim. Então aí ela foi lá e bateu um papo com os superiores dela e eles abriram uma exceção pro Saru. Esse foi o argumento aí do roteiro. E aí o Saru... Quando ele descobre que ele nunca mais vai poder voltar pra trás, né? Coisa triste mesmo. Porque... Continua. Mas aí ele olha a última vez a vila dele e tal e ele fala, meu, meu lugar não é aqui. E aí entra a musiquinha do Star Trek e tal. É bonita a cena, né? E o Saru é rock'n'roll, né, cara? Porque, cara, é... Eu tô me abrindo a um novo mundo. Não tem como voltar pro meu antigo depois. Depois que eu me abro pra uma experiência nova, eu não tenho mais como não ter essa experiência, né? Sim, sim, sim. Então é eu não poder voltar pra casa. Você não vai mais ser a mesma pessoa depois disso. Depois que você abrir a porta, você não quer mais fechar. Você quer ir cada vez mais adiante e ver o que que tem além. Conhecimento é uma droga, né, cara? Quando você tem um pouquinho, você quer mais, você quer mais, você quer mais, né? Realmente é uma coisa que você não quer parar de... Você não quer parar de aprender, descobrir o que que tem além das coisas. Legal. Eu gosto da história. Eu achei uma história legal, mas eu acho que não tinha corpo na história pra encher 15 minutos. Podia ter sido facilmente uma cena solta dentro de um episódio, assim. Só pra contar a história do Saru. Não precisava fazer um curta-metragem só pra... Só pra isso, né? Sim. Uma coisa que me deixou um pouco estranho também foi que... Pô... Toda Discovery, eu sempre tive a impressão, ok? Os Kelpins eram um rebanho de uma outra espécie, tudo bem? Eu entendi isso. Mas eu sempre entendi como sendo uma coisa do passado. Mas não do passado da semana passada do Saru. É, não... Eu pensei que fosse, tipo, ó, mil anos atrás, nós éramos rebanho dessa espécie. Mas agora a gente evoluiu. Agora a gente vive em paz e tudo mais. Eu nunca imaginei que fosse uma coisa que eles ainda continuam, ainda fossem... Ainda fosse carne pros outros, né? Ainda fosse carne pros outros. Eu sempre pensei que... Não, eu imaginava... Que os Kelpins fossem uma civilização que agora está dentro da federação. Então, não, eu imaginava... Eu imaginava próximo a você, assim. Eu imaginava que os Kelpins estavam dentro da federação. Eu imaginava que eles eram... Já tinham uma tecnologia de dobra e tudo. Mas eu imaginava que dentro do planeta eles coexistiam duas espécies... Sem-cientes, né? Duas espécies... E uma seria dominante. E que ainda assim, mesmo sendo uma sociedade com poder de... Com tecnologia de dobra e tal, eles ainda fossem alimento pros outros. Eu achava que era essa a relação. Não importa a sua tecnologia. Você ainda é... Na cadeia alimentar, você ainda tá abaixo da gente. A gente vai continuar fazendo sopa de saru. Eu não me importo. Eu achava que era esse... Esse nível de relação que eles tinham. Não que eles eram muito inferiores tecnologicamente. Os outros vinham com uma nave espacial. Pegavam ali... Faziam a colheita ali dos que estavam mais gordinhos e levavam, né? Não imaginava que fosse isso. O que por um lado é interessante. Porque foi uma maneira que eles encontraram de jogar muito seguro, né? Porque a gente não vai ter como falar... Ah, por que nunca falaram dos Kelpins nas outras séries? Então, eles não estão nem descobrindo dobra ainda, meu amigo. Eles não tem como aparecer na série. Eles não estão no grupinho aqui dos... No grupinho da dobra. Eles não fazem parte desse clube fechado. Né? Então... Aí, nesse ponto, ok. Beleza. É. Eu acho que foi mais pra isso que esse episódio existiu. Ok. Só pra determinar isso. Olha, os Kelpins... É, só o Saru. O Saru é o bicho especial, é. Ok. Beleza. O que faz o Saru ser um cara mais legal ainda. Né? O que... Pra mim, me tornou um personagem mais divertido. Mais interessante, sabe? Pô, o cara é realmente... Do bom, assim, né? Não é isso, não é? Ah... E não só isso, mas torna a história dele mais complexa, né? Pô, ele deixou a... Deixou tudo pra trás pra estar na federação, né? Exatamente. E não é só deixou um tudo pra trás no sentido de... É... Deixei família, alguma coisa... Quer dizer, obviamente, deixei família, mas... Sabe, é um... Deixou a cultura dele, no geral. Deixou o planeta dele. O estanciamento muito grande, né? É. Muito mais do que, por exemplo, o Spock fez, né? É. Porque o Spock larga o planeta dele. Ele é o primeiro vulcano pra entrar na federação. Na federação, na... Na frota. Na frota, na academia e tal. O primeiro vulcano é isso, blá, blá, blá. Mas ele ainda é um vulcano. Ele ainda vai no planeta dele na hora que ele bem entende. Ele ainda mantém a cultura vulcana a princípio mais forte do que a própria cultura humana que ele tem também, né? Sim. Os vulcanos são da federação. São da federação, então. Então, apesar desse distanciamento do Spock, o distanciamento do Saru é muito maior. Muito maior. Muito maior, é. O que me volta... Por que que diabos o Saru não é o capitão? Vou bater nessa tecla até ele sentar na cadeira e não sair mais. Quem sabe no final da segunda temporada ele não vira. Por quê? Deixa o Saru ser capitão, pô. Isso é mó legal, Saru capitão. Enfim. Mas gosto, cara. Eu gostei do episódio. Eu só achei que... Putz, podia ter mais... Fazendo a piadinha, mas podia ter mais carne aí, né? Assim... Não tem muita substância o episódio. Tem uma cena legal que é a virada do Saru. Que é o momento que ele... Vou abandonar tudo. Vou abandonar minha vida porque eu quero uma... Eu não quero virar sopa, né? Eu quero uma vida maior do que isso. Eu não nasci pra virar sopa dos outros. Eu nasci pra alguma coisa. Quero poder fazer alguma coisa, né? E esse momento é muito legal, né? É um... É um momento Star Trek, assim. É um momento de... Eu vou aonde nenhum Kelpien jamais esteve. Puta merda. Vou sair desse planeta. Né? Sim. Uma coisa que eu... Eu gostaria de ver. É o... O Saru tentando negociar com a... Com a federação a entrada dos Kelpienos. Eu gostaria de ver isso. É, mas eles têm muito... Eles estão muito longe da dobra. Eles os caras estão... Eles têm uma cultura... Basicamente agrícola ainda. Sim, sim. Eles estão muito distantes disso. Acho que não vai ser, tipo... Você pega os Kelpienzinhos e coloca na escolinha da federação. Daí eles aprendem. Daí vira uma cultura toda... Então, mas aí você tá violando a primeira diretiva, né? Você tá alterando o rumo tecnológico de uma... De uma civilização. Né? Se os Kelpienz tivessem aqui na... Ah, putz. Falta um pouquinho pra eles... Pra eles descobrirem o motor de dobra, por exemplo. Né? Por acaso de dar uma jogadinha... Não, também não pode. Mas aí, tipo... Daqui a três... Três temporadas. Vamos supor que o Discovery sobreviva a três temporadas. Que não vai sobreviver, né? Pelo ritmo que tá indo, não deve ir, não. Mas, enfim... Daqui a três temporadas, eles vão lá e... Opa, os Kelpienz... Desenvolveram o motor de dobra. Putz, aí sim, beleza. Caramba, os Kelpienzinhos realmente são muito especiais, né? Não, não, não. Supondo que eles já estivessem muito próximos de descobrir. Ah, tá. Ok, ok. Eles estavam muito próximos, aí daqui a três temporadas... Opa, olha lá, lembra que os Kelpienzinhos estavam próximos? Agora a gente pode fazer esse primeiro contato como... E aí o Saru é o... É o porta-voz ali da federação pra esse primeiro contato. Porque ele conhece a cultura e tal. Tudo isso seria legal pra caramba se isso acontecesse. Como se o... O Saru fosse o... O diplomata ali da federação? É, não... Qual o nome do cara que inventou a dobra aqui na Terra? Esqueci de... Ah, o... Putz, você falou, veio o nome, sumiu. Peraí. Zephryn Cochran. Zephryn Cochran. Se o Saru fosse o Zephryn Cochran dos... Dos Kelpienzinhos. Dos Kelpienzinhos, né? Seria muito legal isso mesmo. É. Mas... Quanto você vai dar de nota, Tico? De nota! De 0 a 5? É. Star Trek 0 a 5. De 0... Tá. É... Do... Dois e setenta e cinco? Dois e setenta e cinco? Vou dar três. Eu sou um fãzão do Saru. Não sei do episódio. Agora o próximo... O próximo é do Mud. Do Mud! Chama The Escape Artist. O fugitivo do artista do escape. Será que vai ser bom? Tomara que seja bom. Mas, ó... Vou ser sincero. Eu já vi o trailerzinho, né? Porque eu passo o trailerzinho... No final do episódio aparece, é. E, ó... Não parece que vai ser muito bom, não, viu? É. Vamos ver. Vamos ver se eles consertam o Mud, né? Acho difícil. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Figuinha. Vamos ver o próximo episódio com muita esperança e com muita... Com os braços abertos, o coração aberto. Eu vou até fazer Figuinha Vulcano. É assim, ó. São duas. Tchau, gente. Obrigado por nos atornar por mais um episódio. Nos vemos no futuro. São duas. Double Figuinha. Double Figuinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma